Atenção Celinha! DJ toca! Atenção Celinha! Atenção Celinha! Atenção Celinha! Atenção Celinha! Atenção Celinha! Viva o bem inteiro dançar! A glória do que já farei, só estou separado, para começar a apresentação do prato, a cultura podada, nestas ervas, feminina! A glória do que já farei, só estou separado, para começar a apresentação do prato, a cultura podada, nestas ervas, feminina! Obrigado!